E fala galerinha do YouTube, Pedro Paulo falando aí com vocês e hoje eu tô aqui pra falar de um aplicativo muito legal que eu descobri que faz um monte de efeito, galera, que é o Megapop, galera. Então, esse aplicativo, né, ele é muito bom. Então, eu vou mostrar alguns efeitos no final do vídeo, galera. Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente. Então, inscreva-se no canal, já que a gente não vai se ver depois. Então, é isso. Vamos lá para os efeitos. O YouTube, Pedro Paulo falando aí com vocês e hoje eu tô aqui pra mostrar os efeitos do Megafoto. Ó, essa é a primeira página, né, os efeitos. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta, décima... Opa, décima sexta, décima sétima, décima oitava, décima nona, vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda e vigésima terceira página. Bom, então é isso. Inscreva-se no canal, compartilhe com o mês. E é isso. Falou. Inscreva-se no canal e é isso. Falou. Tchau.